Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher também gosta de dançar, né? E também, para dançar, tem que ter um espaço bom, né? Aproveitando a nossa abertura. Isso é verdade. E tem tantas modalidades de dança. Tem o balé, tem o street, tem a salsa. Eu coloquei aqui, eu fiz uma pesquisa. Hoje, a zumba, jazz, dança de salão. Você pode dançar com um parceiro, você pode dançar sozinho, você pode dançar em grupo. E faz bem. Já diz o ditado popular, quem dança os males espanta. Eu acho que é um pouco disso mesmo. Então, nós vamos falar sobre esse assunto, que é bem feminino. Quero apresentar para vocês, nossos convidados, a Kelly Gianni. Ela é diretora artística do Conservatório de Dança, coreógrafa, professora e bailarina. Obrigada pela tua presença. Obrigada a vocês. Uma honra estar aqui. Obrigada. É mais ou menos isso mesmo? Isso. Quem canta, são os males espantos. Mas quem dança, também são os males espantos. Ah, é quem canta? Quem canta, dança. Quem canta, dança. Quem dança, canta. Tem que ouvir a música. E também, a Alexandra Melo, que é psicóloga e lida com os teus pacientes também, através da dança, da música? Ah, sim. A minha linha, eu não trabalho com dança. Mas eu indico, não é, como complemento de terapia, sim, fazer algo que você se sinta bem. E dança, todo mundo que dança se sente muito bem. É, para dançar precisa estar, né, estimulando algumas coisas boas. Exatamente. As emoções e as cognições. Vamos ter o louvor com a Priscila Cruz. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Priscila, fala já do teu trabalho. Como é que tem sido essa jornada, né, cantando através da música, pra abençoar vidas e levar a palavra de Deus? Ah, tem sido muito bom, assim, é um privilégio, né, poder abençoar a vida das pessoas e com a música, né, eu falo que eu não apenas canto, mas o meu alvo é aproximar as pessoas de Deus através da música, né, então não é só música, tem uma mensagem que eu carrego e graças a Deus, Deus tem me dado essa oportunidade de levar por todo o Brasil. E aí, estou aqui hoje com muita alegria poder pra vocês conhecerem também meu trabalho. Estou no meu terceiro CD, que se chama Céu, e estamos divulgando ele. Essas duas músicas, Cordas de Amor e Destino, é desse CD? Só Destino, a Corda de Amor é do segundo CD. Ah, tá, do anterior. Isso. Tá bom, então você acompanha a gente, vai ouvir daqui a pouquinho pra abençoar o seu coração e nós vamos ter Cozinha, um espaguete refrescante com limão siciliano ao molho branco com a Andrea Lopes. Muito obrigada, chefe, pela sua presença. Mais um prazer. Daqui a pouquinho, então, eu vou estar aí contigo. Tá bom, então. Deus te abençoe. Então, vamos dar uma pincelada, né, nesse assunto. Quais são os benefícios? Porque a gente está falando da dança, né, o nosso tema é dança como terapia, né? Como é que é? A dança serve realmente como terapia? Serve. Posso dizer que depois de 25 anos da minha experiência, eu tenho visto a vida das pessoas mudarem, começando pela minha própria, que a dança começou como uma atividade física, né, criança, você faz, mas eu vi um filme e aquilo me inspirou e tornei isso a minha realidade profissional. Mas eu vejo a vida das pessoas à minha volta, os meus alunos, os alunos da minha escola, ao longo desse período, pessoas que passam por conflitos, que procuram a dança, muitas vezes também, por seus conflitos físicos, porque querem perder peso, porque ou a criança precisa trabalhar a postura, então são todas terapias de cura, são todas coisas que ajudam essas pessoas a melhorarem no seu dia a dia. Traz muita felicidade, né? E aí a felicidade tem a endorfina, tem a serotonina, essa química do corpo faz a pessoa realmente ficar mais sorridente, mais motivada, com um processo físico melhor, a pessoa acorda com mais disposição, tem mais disposição para fazer as suas atividades diárias. Então eu realmente venho vendo ao longo desses anos como a dança é importante na vida das pessoas. Fora isso, é uma interação social, né? Claro que você pode estar na sua casa e dançar sozinha, mas a maioria das vezes a pessoa vai para uma aula, vai para um espaço, um espaço que tem várias pessoas, né? Exatamente. Ela pode se relacionar mais entre uns com as outras, fazer amizades. A gente falando de criança, por exemplo, começando, também desinibe, né? Sim, desinibe, melhora a cognição, a atenção, a percepção, auxilia em todo o desenvolvimento infantil, até aquelas que não apresentam nenhum tipo de problema aparente, né? Porque a própria dança é uma forma de expressão, né? Então eu aprendo a me expressar de outra forma, de uma forma mais assertiva, né? Eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter postura, eu tenho que ter... Ritmo. Ritmo e desenvolvimento, né? Então melhora, melhora. Eu acho que não existe contraindicação. É verdade. Só benefícios. Não sei se a pessoa tiver como uma deficiência no motor, aí que mesmo assim deve terapia através da dança. Exatamente. E procurar um trabalho específico, né? É, estimular aquele... Cada pessoa tem um limite, de repente. Sim. Mas não é realmente contraindicado. É, basta você gostar. É. Eu acho que é... Esse é o critério. Se você gosta, independente de você ter ritmo ou não, como a gente estava falando nos bastidores, você aproveita essa sensação, que é uma sensação de bem-estar. Porque esse ritmo vai ser trabalhado no seu dia a dia. A dança te traz essa oportunidade de você... Porque todas nós temos um ritmo. Nós acordamos de manhã, nós fazemos as nossas atividades diárias, nós vamos para o nosso trabalho, nós voltamos para cá. Pode ser mais calmo, pode ser mais acelerado. Exatamente. E aí na aula de... Mais atropelada. Na aula de dança, você tem que ficar prestando atenção ao ritmo da música, à contagem musical, como você também canta, que você precisa entender aonde está a melodia para você entrar, a harmonia da música. Então isso traz um benefício para você, para você inclusive equilibrar a sua alma, o seu corpo. Você se sente mais no ritmo da sua vida diária, que melhora. E falando em dança, vamos dançar um pouquinho ouvindo a Priscila Cruz. Vem cá, Priscila, para o nosso espaço. Vamos cantar e dançar, adorando o Senhor. Eu não sei mais viver sem Tua presença. Teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem Tua presença. Não, como a terra precisa da chuva, preciso de Ti. E os Teus olhos são como fogo, Teu olhar me consumiu, Teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a Ti. 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 Eu pertenço a Ti Sangue me encontrou Forte de amor Seria o amor Estou preso ao Teu amor Eu pertenço a Ti Deus sangue me encontrou Forte de amor Você me amarrou Estou preso ao Teu amor Forte de amor Você me amarrou Com todas me amou Você me amarrou Teu olhar me capturou Teu olhar me capturou Jesus Jesus Eu não vou te deixar Eu jamais vou Voltamos já aqui na cozinha com a Andrea Lopes, a nossa chefe Ela falou que ela é bem agitada Não, às vezes Não, às vezes eu estou bem tranquila Sinceramente eu já dancei na cozinha Eu gosto de dançar Porque às vezes você tem que deixar alguma coisa ali Temperando, passar um tempo Vaziamente também Aí eu estou na cozinha e fico mexendo Como ela estava falando de dança Eu estava prestando atenção Porque você foca ali na dança Você não pensa em mais nada É como a cozinha para mim É uma terapia também Ela falou inclusive que a receita de hoje É ótima para quem dança Porque é massa É carboidrato É carboidrato para repor as energias Depois do desgaste de energia Ou antes também Porque aí você queima tudo Não engorda, enfim Eu fiquei sabendo que uma dança Por exemplo, o balé fitness Pode perder de 250 calorias Por hora de aula Então é bastante coisa Vamos começar com a nossa receita Hoje é o espaguete refrescante com limão siciliano Molho branco Vamos ler os ingredientes primeiro? Vamos lá Sim, os ingredientes 200 gramas de espaguetini já cozido Eu trouxe cozido 50 gramas de alho poró 30 de cebola 1 limão siciliano 250 ml de creme de leite Fresco de preferência Se não tiver dá para usar o outro também Sal a gosto Pimenta do reino E nojo de moscada para dar um toque Perfeito Então parece ser uma receita bem tranquila É, eu botei refrescante Porque é bem verão Justamente por isso que eu vou usar o limão siciliano hoje O alho poró eu sou suspeita Que eu sou apaixonada pelo alho poró O limão siciliano é um pouquinho mais suave Então quando for colocar o de repente que ele veja Sim, ele é mais suave Coloca um pouquinho menos Sim, sim O que dá mais sabor também é a casquinha Até mais do que o suco Tá bom? Vamos começar? Vamos lá Bom, vamos lá Já tá aquecido aqui, né? Pré-aquecido Eu gosto muito de trabalhar com Cebola e alho poró junto Não gosto muito do alho junto Porque o alho me rouba o sabor do alho poró Aham Ele é suave Ele é suave Só dá uma amolecida Pena que a TV não exala cheiro, né? É verdade, deveria Deveria Mas quem tá vendo aqui, tá imaginando Porque sabe o cheirinho do alho Sim, quem sabe Quem gosta de cozinha já sente Já de ver É verdade Eu acho legal as pessoas verem Por exemplo, eu sempre desde criança assisto programas de televisão que passam receitas A minha mãe tinha livros em casa e eu ficava folheando, até rabiscava Porque assim você vai desmistificando a cozinha, né? E aí você vai trazendo pra realidade, você vai vendo que não é tão difícil assim Mas... Vai fazendo a chamada releitura, né? Você pode colocar os seus próprios temperos, dar o seu gosto Criar, né? Ah, eu não gosto disso, substituir, é o que a gente chama de releitura Diminuir um pouquinho, porque eu só quero ele amolecido, eu não quero ele dourado pra mim, não Até porque o molho é branco, então ele tem que ficar só amolecido Tá? Porque se passar um pouquinho, ele escurece, amor Ele escurece, amor Você passa um pouquinho quando é carne vermelha, essas coisas assim, entendeu? Eu vou misturar um pouquinho de cada, porque esse tem mais gordura e esse é semidesnatado Tá? Por causa da textura Então vamos lá O sabor ele não altera muito, né? Altera Do desnatado? Aham Você sente? Eu sinto Altera bastante Porque esse aqui não tem tanto sabor, sabe? Ele, olha só É por isso que você colocou Ele é mais... É, porque eu quero textura, né? Ah, é verdade Então o que acontece? Ele é mais ralo Mas ele é ótimo também, eu gosto dele É mais amarelinho É Mas fica mais saudável, gente, vale a pena Vale a pena Eu vou aumentar um pouquinho O sal Aqui eu vou botar pimenta, porque a pessoa decide, né? Porque ele, na verdade, ele tem menos sabor do que o gorduroso, né? Uhum Eu vou ter que cortar esse... Pega uma... Vou usar essa mesmo, tá? Vou limpar Precisa de uma faquinha? Uhum Uma faquinha normal ou... Sim, normal Vou colocar um pouquinho mais pela quantidade de massa Ah, é verdade Deixa eu não me amplar se pronta Fica muito rápido, né? Porque eu só quero que aqueça Na verdade, eu vou usar esse limão em duas... Ai, desculpa Em duas partes Porque eu que preciso da casca dele também É só um pouquinho de um... Um pouquinho de suco? Bem pouco Hum, cheiro bom Só pra suavizar, né, Lana? Hum, essas gotinhas de limão fizeram toda a diferença É, toda a diferença Ela faz sim As raspinhas também Ó, a massa pra cozida A massa pode ser da sua preferência, tá? Ela colocou um espaguete, né? Sim, um espaguetinho O tipo de massa que quiser, né? Sim, pode ser, Penny Eu acho que essa massa incorpora melhor, entendeu? Aham O... como fala É Errado eu tô mexendo com isso Mas, enfim É por causa da montagem Hum... Estou sentindo aí o cheirinho? E é rápido, né? Uma massinha é sempre rápida Se chega em casa descansada Enfim É até bom já ter algumas porções pra cozidas, né? Sim, pra cozida na geladeira eu deixo Eu já cozinho Aqui eu vou finalizar com... Uma luz moscada Que eu gosto muito Não dá um diferencial De toque de especiaria É Ralada na hora, de preferência Em pó, eu não gosto do cheiro Maravilhoso, né? Tá pronto aqui, gente Opa Opa Agora é só montar o prato Tá perfeito Relaxa Pode montar Você quer isso? Não, deixa aí que esquentando um pouquinho Que daqui a pouquinho no final do programa Tá bom Uns 30 minutos Eu vou... Eu falei que era rápido Você quer aqui pra... Não, não, deixa depois Eu vou lá pra sala Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que ela vai dar o toque especial de chefe pra fechar o prato Tá Vamos continuar a bater esse papo sobre dança como terapia Eu fiz... Eu era muito tímida E aí a minha mãe me colocou pra fazer dança Minha mãe usou todos os artifícios pra toda criança, né? Não sei, nem todas, né? Tem umas que já são... Uma natureza Mas eu era super tímida E mamãe foi usando todos os artifícios que ela achava pra me colocar e fazer com que eu perdesse a timidez E uma delas foi a dança Porque na dança, nas escolas de dança, pra mamãe que não sabe Tem a apresentação dos espetáculos de fim de ano, né? E na igreja, às vezes, tem o de Natal, de Páscoa Tem tantas oportunidades, né? Por exemplo, a escola de dança requer um recurso a mais, né? Mas, por exemplo, nas igrejas, você não precisa gastar nada E tem um ambiente super também interativo pra isso Como é que foi a tua história com a dança? Eu entrei na dança com mais ou menos 12 anos Porque eu vi um filme flash dance E eu fiquei muito apaixonada por aquela vida E entrei, né, despretenciosamente E fui, entrei numa escola que já profissionalizava E eu fui galgando passo a passo Saí do curso livre, fui pra um curso profissionalizante E depois, na época da faculdade, eu resolvi fazer educação física Pra aliar ao meu trabalho com dança E isso me ajudou muito, porque eu pude entender mais o corpo A gente estava até falando sobre uma aula que me marcou muito Foi uma aula de psicologia 1 E nós estávamos falando sobre a motivação As pessoas precisam ter motivação pra fazerem as coisas E ela, como psicóloga, a gente estava conversando exatamente sobre isso E a dança era uma coisa que sempre me motivava muito Motivava pelas... Cada dia, o ganho diário que você tem com aquele movimento O treino que você faz pra fazer um equilíbrio Do equilíbrio você vai pra uma pirueta Aí passa um tempo, se você se dedica, você já faz duas piruetas A altura da sua perna Então são superações diárias É, você vai colocando desafios, né? Como você falou, é muito importante o trabalho com crianças Aparecem muitas mães, realmente, porque a criança é muito tímida Ainda mais num mundo de internet, onde as pessoas só ficam, né? Nos seus celulares, as pessoas não têm mais o olho no olho Então as crianças estão cada vez mais introspectivas E na dança elas têm que interagir, interagir com o seu professor Sua, né? Gasta energia Gasta muitas calorias, né? Chegam em casa mais também tranquilas até pra estudarem Ou tomar banho e dormir Do que às vezes a criança chega em casa e fica no computador Ou fica vendo TV E, como você falou, as apresentações são muito importantes Porque elas vão treinando isso de estar em público E mesmo depois que elas não escolham ser bailarinas profissionais Quando elas vão falar Eu, por exemplo, me sinto hoje em dia um pouco mais apta a falar Pela dança Por tudo que a dança me proporcionou De estar sempre em público De me apresentar De saber uma coreografia Lidar com muita gente Lidar com muitas pessoas Muitas pessoas muito diferentes Então, realmente, a dança é especial Alexandra, como tu falaste, né? Alguns casos que você recebe Pra fazer algum tratamento Você recomendaria? Já aconteceu isso no teu consultório? O que acontece hoje em dia É que na anamnese A anamnese é o meu primeiro contato com o paciente Então, eu tento tirar a história de vida dele Geralmente, ele vem de uma rotina Filhos, marido, casa, trabalho Ela não tem algo pra ela Sabe? Aquele momento seu Então, eu pergunto O que é que você gosta? É a pergunta mais difícil na anamnese Ninguém responde A pessoa não sabe identificar o que ela gosta? Não Não, porque ela não tem motivação Ela chega contigo e já está nesse quadro, né? Ela está nesse quadro, né? Depressivo, ansioso Ocioso Repetitivo Então, quando eu faço essa pergunta básica Ela não sabe Ela não sabe o que ela gosta Ela não sabe se ela gosta de uma De artesanato Ela não sabe se ela gosta de dança Ela não sabe se ela gosta de música Ela não sabe se ela gosta de esporte Porque ela não faz nada Porque, assim, eu estou falando aqui De uma maioria mulheres Que é as que me procuram, né? Homem é muito difícil de procurar Então, ou é criança Ou é mulher Então, as mulheres, elas Elas nunca se olham Elas nunca Elas têm que suprir a necessidade da família E as delas ficam abafadas Então, eu indico Eu primeiro peço para a pessoa se descobrir Se ela não se descobre Aí eu vou dando dicas E dança E arte E exercício físico E aí eu vou encaminhando ela Para este mundo Que é terapêutico Mas é um terapêutico Que você tem que ter medidas diárias Não é feita terapia Que um dia eu vou te dar alta É muito diferente É uma complementação da minha vida É aquele momento O homem tem o futebol O futebol com os amigos Bolíche Meu marido tem o jiu-jitsu Ele adora Então, assim Cada um tem um E homens também Como você falou, né Dança também Tem, tem Hoje em dia Dança profética Que ela estava falando Qual era o seu aluno? A gente estava falando do Rodrigo Guimarães Um abraço para o Rodrigo Que faz dança profética Faz dança profética Ele vai num Não vou saber agora falar o nome Mas ele vai para um Um festival na Europa Muito famoso E ele faz aula contigo, né? E ele faz aula comigo Então, também, né? Uma honra Eu queria saber A Priscila, ela falou Algumas coisas, né? Sobre a questão da dança Já fiz artes, aula de dança? Eu fiz quando criança, né? Eu gosto muito Acho lindo, assim Acho muito bonito E esse bem-estar, né? Que gera nas pessoas, né? E essa sensação de liberdade, né? A dança te auxilia também no palco, né? Ah, com certeza Tem que ter um pouco de ritmo, né? Tem que ter A questão do tempo, né? Da música A leveza A hora que você vai entrar A melodia Por exemplo, eu vi você cantando Você expressando com força Você expressando com força Você expressa E qualquer tipo de movimento É dança? Eu acho que a dança E o canto E a música em si Está muito ligada, né? Não existe dança sem música Naturalmente, ela fez um braço lindo Do céu Uma hora muito importante Da letra da música Foi lindo Foi Parece que alguém te coreografou Você fez um momento lindo Foi lindo Eu tenho uma história Com a questão da dança Porque quando eu era mais jovem Eu não conhecia Cristo Então eu me converti com 17 E eu gostava muito de dançar Dançava qualquer coisa E daí quando eu me converti Eu falei E agora? Eu não vou dançar aquilo Que eu dançava Que não era legal Agora que eu me converti Eu quero dançar para o Senhor E aí eu lembro de ter ouvido muito falar Que a dança Deus que criou O nosso corpo Deus que criou Então todos os movimentos São criados por Deus E é para adoração A gente vê a Miriam Quando atravessou o mar Junto com o Moisés Ela dançou ali Pegou o pandeiro Expressando o quê? Alegria Davi diante da arca Quando foi restituída Dançou expressando alegria Então a palavra de Deus Também diz Nós somos o povo Mais feliz da terra Nós somos mais feliz da terra Eu sou, né? Não importa Se cada dia Acordar com o sentido De vida com o Senhor E dizer Eu sou feliz E a gente se movimenta Faz parte do ser humano Se movimentar É uma linguagem É uma natureza O mar tem o movimento do mar Nós temos uma técnica Chamada limão E ela trabalha com as curvas As curvas As curvas são as curvas das ondas As curvas A gente trabalha com o vento Com a leveza Imaginando a natureza Imaginando a natureza Eu li Pesquisando a respeito Do nosso programa hoje Que uma Lá nos Estados Unidos Deixa eu ver aqui As minhas anotações Olha só Em 1940 Uma americana Ela implantou A dança como terapia Para alguns Para os soldados Que vinham Os combatentes Que vinham da Segunda Guerra Mundial Estressados Pós-guerra Então assim Olha que interessante Era um homem Homens José Limão era um homem Foi um dos bailarinos Que também implementou Essas técnicas Exatamente Também Depois foi aluno De Marta Graha Marta Graha veio Após a Segunda Guerra Mundial E as pessoas realmente O próprio jazz O jazz surgiu Numa fase Onde os soldados Vinham da guerra Estavam mal Até de tristeza De depressão E eles iam para os salões Assistir dança Eu imagino Quando você vive Essas situações difíceis Eu já vivi Uma situação muito difícil E você fica com isso Na cabeça Aí de repente Você vai Dar um escape Para dançar Você para de pensar Naquele problema Para pensar naquela situação Naquela Escutar aquela música Então a sua mente Se envolve E o teu corpo Como um todo É corpo É alma É espírito envolvido Nessa questão Do alongamento A flexibilidade Tem que estar ligado Só em você Esse é o momento especial É realmente A sua terapia Você aumentar A sua amplitude De movimento Você tem que Passar aquele momento De dor Porque às vezes Dói um pouquinho Para fazer ligando Mas você inspira Você fica um pouco mais Para você pegar o ritmo Na contagem da música Você tem que Botar a sua ansiedade Um pouco mais para baixo Então o tempo todo Você está trabalhando Com as suas emoções Você está o tempo todo Tendo que centrar em você Você não pode ficar pensando Na conta que você tem que pagar No engarrafamento O tempo Que tem que correr Eu me lembro Que com 19 anos Aí eu já Entrei numa aula de balé E daí eu lembro Que eu queria fazer Os movimentos Só que o balé Para quem já fez o balé Sabe como é Você vai primeiro Se alongar Estica a perna Estica o braço E os movimentos Você acha que não vai fazendo nada Mas para que serve isso? Eu quero dançar Eu quero dançar Eu quero ir movimentar Eu quero fazer aqueles passos bonitos Mas é incrível Como mexe o corpo Eu me lembro Que eu fazia o balé Ensaiava na igreja Dançava na igreja E eu estava super Acho que foi a época Que eu estive mais em forma Super em forma O meu condicionamento físico A disposição A postura Então Como é maravilhoso Acho que para quem nunca fez Algum tipo de aula de dança Nunca experimentou Alguma coisa assim Pode começar Com os Dois passinhos para lá E dois passinhos para cá E evoluindo A curiosidade Porque também Tem vários ritmos Não precisa ser só o balé Não Você mesmo Você estava falando da Zumba Hoje em dia as pessoas Procuram Tem academia Tem um gasto calórico Hoje em dia tem o balé fitness Tem o balé palma Tem street dance Tem jazz Tem dança moderna A salsa Que é com A dois É dança de salão Tudo isso Você perde calorias Tudo isso Você se relaciona com o outro Você se relaciona com a música Com a arte Quando a arte Entra na vida das pessoas A vida muda E aí você sorrir Qual é a importância da pessoa sorrir A pessoa quando ela Como você falou Está estressada Desanimada Ela tem dificuldade de sorrir Tem Na verdade Ela não enxerga o mundo Ela só enxerga o defeito Ela enxerga o engarrafamento Ela não enxerga que o dia está lindo E quando você tem aula Tem uma hora de bem estar Porque ninguém sai triste da aula de dança Você pode sair triste até da academia Que você malhou muito Sofreu Mas da aula de dança Não A aula de dança Ela é uma promoção de bem estar Você está ali por uma escolha Às vezes não é só Para uma questão física Como a gente estava falando Eu escolho dançar Com certeza tem Se eu quiser perder peso Tem várias outras alternativas Às vezes até mais rápida Mas é porque eu gosto Eu faço o que eu gosto Então Cada movimento vai me trazer Além de uma percepção Do meu corpo Dos meus sentimentos Vai me trazer bem estar Vai gerar bem estar Eu vou ter Ser naturalmente mais grata Naturalmente mais acessível E mais feliz O que a dança tem a ver Com o meu psicológico? O que pode, por exemplo O que pode atrapalhar Esse meu envolvimento com a dança? Por exemplo Olha Eu acho que só no dança Quem não gosta de dançar Então Quando o meu psicológico Por exemplo Eu perdi Eu estou de luta Eu perdi o emprego Eu perdi alguém Acabei um relacionamento Quando eu me proponho A dançar Se eu gosto de dançar E eu vou dançar Não é que eu vá esquecendo Aquele problema É que aquele problema Ele não tem solução Eu vou aceitando E eu vou substituindo A minha vida por outra coisa Eu vou focando em outra coisa Então eu vou ficando mais leve Vai trabalhar minhas emoções Na dança A gente também trabalha a frustração Porque nem sempre você consegue Fazer todos os passos Cai Exatamente Você não tem aquele condicionamento Então trabalhando a frustração Na vida nós temos frustrações Que precisamos aprender a ter Porque às vezes Você perde mesmo Você ganha algo melhor lá na frente? Com certeza Porque nós cremos num Deus maravilhoso Mas naquele momento Você vai ter a frustração Que não pode desanimar E nem desistir Daqui a pouquinho a gente volta Começando mais Deus te abençoe Eu estava compartilhando aqui com as meninas Uma experiência minha de frustração E que muita gente pode passar por outras situações Mas eu com 19 anos Fui fazer balé E queria fazer a ponta Usar a sapatilha de ponta E eu me lembro que na aula As meninas estavam ensaiando as piruetas E eu já estava segura da pirueta Com a sapatilha normal Já dava mais de uma e tudo Aí fui fazer a pirueta com a sapatilha de ponta E me esborrachei no chão Eu fiquei assim Meu Deus Todo mundo deve estar rindo de mim Quando eu me levantei Me endireitei Estava todo mundo normal Tranquilo Como se fosse coisa normal Que é, né? Na dança a gente erra Na dança a gente cai Na dança a gente Não consegue o movimento adequado Por exemplo O alongar das pernas Da forma certa Mas assim O importante não é essa perfeição, né? O importante é estar É, não desistir E prosseguir Prosseguir Passo a passo Dia após dia É verdade E saborear o momento Oi? E saborear o momento É Saborear o momento mesmo Você tem alguma experiência assim Que te frustrou Ou alguma situação engraçada Que você passou com a nossa? Eu vou até falar Uma experiência bem atual Eu fui bailarina durante muitos anos E hoje em dia Eu sou professora e coreógrafa E direciono a minha escola Mas ontem eu fui fazer Eu estudo E eu ainda estudo Porque eu acho que você tem que sempre estar aprendendo Eu ontem mesmo fui fazer um curso Junto com algumas professoras minhas E eu fiquei olhando aquele mundo, né? Assim, que eu já estou tão acostumada Mas assim, eu já estou Hum, fui ali pra fazer o melhor Eu fui ali pra estudar Só que numa aula de dança Vai ter um momento Que vai ter a coreografia E as pessoas Tem um momento Ah, vai esse grupo E o outro assiste O outro vai E aí foi muito legal Que essa grande mestra Regina Sauer Era uma das minhas mestras de dança moderna Ela falou Agora as meninas abaixam dos 30 Aí eu falei Ah, que bom Que pelo menos Eu já vou ficar com a galera E aí ela Agora o pessoal Acima dos 30 Por quê? Porque eu estava adaptando os movimentos E como você falou Às vezes você tem alguma restrição, né? Às vezes você é uma pessoa Sei lá Com deficiência Que não pode fazer uma aula Exatamente como uma pessoa Que não tem deficiência Então eu tive que adaptar Algumas coisas que estavam fazendo no chão Eu tive que fazer em pé Eu, talvez há 10 anos atrás Eu acharia isso Meio frustrante Eu ficaria mal Mas hoje em dia Eu acho que eu fui um exemplo Para meus alunos O exemplo é que você pode Continuar estudando Pode continuar frequentando as aulas Só que você pode adaptar os movimentos E aquilo não vai te fazer menor Então assim Eu tive que lidar com a minha frustração São coisas que a gente vai aprendendo Com o nosso dia a dia Eu ia perguntar para a Alexandra Alexandra, você dança? Já dançou? Ela fica falando só dos outros Eu não falava dela É, eu já dancei Eu fiz dança de salão E aí, como é que foi? Eu como uma boa nordestina Eu frequentava forró Antes de me converter Se bem que lá tem forró Gospel, que eles chamam, né? Mas eu não cheguei Não era da minha época Digamos assim Já tinha saído da pista há muito tempo Mas eu sempre gostei de dança Gosto até hoje Mas eu danço em casa Em casa? Em casa Em casa E meus filhos olham assim E mamãe hoje está feliz É cozinha e dança e música Está vendo como demonstra, né? Exatamente Uma criança, ela já percebe Já sabe que é a terapia dela Exatamente Ela percebe que ela está animada Que ela está bem Eu ligo o rádio Porque o negócio está bom E você? Como é que faz até hoje? Ah, eu às vezes também danço em casa Sozinha E me pego lá dançando Mas eu tenho um filho de sete anos Ele ama dançar Então, ouve uma música Ele já começa Dançar, se movimentar E é interessante, né? Porque você vê como que a dança Ela expressa alegria Equilíbrio emocional Porque a criança não tem vergonha Esse gente estava no clube Ele começou a tocar a música Ele começou a dançar no meio de todo mundo Aí eu falei Calma, né? Está todo mundo olhando A gente que fica Travando ainda Porque na verdade O ideal é que vocês forem Contar impossível, né? Mas é muito legal, né? Essa expressão, né? Você poder se expressar, né? Com o seu corpo Essa nossa consciência também Dos outros, né? De que, ah, vão achar Que vão pensar de mim Ontem mesmo eu estava andando De carro mesmo Eu olhei numa janela Aí tinha uma pessoa assim Sabe, se mexendo E eu achei tão legal Ver aquela pessoa se mexendo Poxa, ela deve estar se divertindo Então, assim, né? A gente fica inibido Por causa das outras pessoas Pensando o que as pessoas vão pensar E acho que é mais legal A gente pensar Na hora O que a gente está sentindo, né? E deixar isso externar Que faz tão bem Sempre quando a gente boceja O outro, né? No boceja Se a gente sorrir É, se a gente sorrir Acho que outras pessoas vão sorrir Com certeza Mas, né? E esse fato da gente Voltar a dançar Lá no CODA Que é a minha escola de dança Conservatório de dança As pessoas adultas A gente tem muito público adulto E elas chegam dizendo Ah, eu já fiz dança Mas há tantos anos atrás Ah, eu quero tanto voltar Mas eu tenho um pouco de vergonha E a gente tem todo O nosso corpo docente Tudo preparado Para atender esse público E a gente A primeira coisa que a gente fala É a primeira aula Faça a primeira aula Porque ela coloca em conexão Aquele momento Onde ela era muito feliz Como criança E ela vivia Aqueles momentos da dança E aí a primeira aula Que ela volta depois Às vezes as pessoas Voltam a dançar Com 20 anos 20 anos depois Passam-se 20 anos E a pessoa faz a primeira aula E ela nunca mais sai Porque ela se coloca em contato Com o lado criança dela Ela tem coragem É um resgate, né? É um resgate É um resgate E ela tem coragem De se superar a cada dia Independente da idade dela Do céu pra todos Com certeza Eu vejo o meu filho Ele toca uma música Ele se mexe E ele gosta de se mexer bem Sabe? Ele é os puletazinhos A minha filha também Mas ela já é mais doce Mais delicada Faz balé Ele é do hip hop Ele é do hip hop Ele é do balé Ele é do agito E é da delicadeza Daí eu coloquei ela Numa escola Que tinha aula de balé Junto, né? Na escola Muito importante E aí eu fiquei assim Segura Porque ia ter a apresentação Dela no final do ano E ela tinha só Três anos Meu Deus Será que ela vai dançar Direitinho? Como é que vai ser? Eu não sabia, né? E aí cheguei No dia Ela estava lá Toda feliz Super à vontade Decidida Ela não é assim De falar com todo mundo Ela fica colidinha Estava segura? É, estava segura Lá no palco Fez a posição Quando ela ouviu O toque Ela já se mexeu Esperou as meninas Sabe assim, né? Fica esperando as outras fazerem Ela fez Eu achei aquilo impressionante Uma criança pequena Você mesmo ficou surpresa Claro que tem movimentos Muito básicos, né? De criancinha Mas foram feitos direitinho No tempo certo Foi preparada É E você mesmo Como mãe dela Ficou até apreensiva Nossa, será que ela não está nervosa? Porque é uma preparação Que o professor faz A cada dia, né? É muito legal Ali com os outros alunos Da disciplina também, né? Disciplina e liberdade Então assim, a professora Os movimentos que ela dá em aula A forma que ela posiciona os alunos O trabalho em dupla Para sociabilizar O trabalho de se apresentar Para frente do espelho Às vezes chamar os amiguinhos Das outras turmas Para assistir Elas dançando Então isso tudo São exercícios que você faz Então está de parabéns A professora da sua filha Deu tudo certo E ela continua dançando Viu? Ficou Continua dançando Essa questão que tu falaste De dançar em dupla Eu li a respeito Da questão da submissão E da liderança Porque sempre tem alguém guiando E uma pessoa Que ela está Indo atrás Sendo conduzida E na questão da terapia Com a dança Um dos primeiros exercícios Que eles faziam Que eu li a respeito É andar junto Andar do lado Sem segurar Andar atrás Depois andar na frente Então isso vai caracterizar Se a pessoa Ela é Ter esse espírito de liderança Se ela está disponível A seguir alguém Ou ser tocada Como é que ela olha nos olhos Que tem a ver com a psicologia Sim, a personalidade Se eu não olho nos olhos Eu sou muito tímida Se eu sou muito tímida Eu nunca vou andar do lado Eu vou andar sempre atrás Porque como a dança Ela é um movimento corporal O nosso corpo fala Sem a dança também Se você estiver sentada Muito encurvada Fechada As pessoas tímidas Elas sentam numa cadeira Ela coloca logo algo aqui Para ninguém sentar Aí alguém vai dizer assim Ela é chata Não, ela é tímida Ela não quer Assim, um bom dia É um problema Entendeu? E na dança Tem que haver essa interação É a interação com a coreografia É a interação com os membros É a interação com o grupo Então eu tenho Eu sou praticamente obrigada A me relacionar De alguma forma Então a minha mãe É certora Essa questão de me colocar Para dançar Sim Você indicaria Para as mamães Estarem em casa? Eu indico dança Para todo mundo Assim, ela falou Que o público dela Que o público dela chega De senhoras Que eu acho que é Além de criança A fase Acima dos 30 Está precisando se enxergar E tem gente que nunca dançou Mas que sonha Que sempre amou Em balé clássico Por que você não vai? Parece uma coisa Tão distante Distante Porque eu não sou Mais aquela menininha Eu não sou Mais 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 Capaz Não Você é Vai sim Cobra muito Sim De um estereotipo De perfeição Daquela dança Então assim A todas as idades Por diferentes motivos Por perda Para Para timidez Para cognição Para lateralidade No caso de criança Criança que 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 trabalha Muito mais um lado Do que o outro Para trabalhar os dois Emoção Estresse Tudo Indico Dança Para tudo Não ficou a dica gente Tem que dançar Tem que dançar Todo mundo Todo mundo entra na dança E eu acho interessante Como a gente estava falando Que hoje em dia A gente tem no Youtube Diversos vídeos de dança Então as vezes Vai que você é tímida demais Mas você pode colocar em casa Uma dança E tentar imitar o movimento Tem até aula De dança Videoaulas Videoaulas De alongamento Para você Se preparar E aí você vai Escalando E isso Crescendo Se desenvolvendo E quem sabe Depois de praticar Bastante em casa Aí você consegue dançar Para todo mundo ver Pois é Eu acho que Eu deixo até uma dica Dança na igreja também Sabe Adorando o Senhor Cantando louvores Aproveite sempre Para demonstrar Essa alegria Porque vale a pena Todo mundo precisa Receber A sua alegria Daqui a pouquinho A gente volta com mais Voltamos aqui Com a nossa chefe Finalizando o nosso prato O nosso espaguete Essa massa maravilhosa De limão siciliano Com raspinha de limão siciliano Molho branco maravilhoso Se você perdeu a receita É só entrar No nosso site E também Entrar no nosso canal No Youtube Deixa o detalhe É só a parte amarelinha Tá Lá você vai ter a receita Pode rever A nossa receita Tudo de bom E a gente está aqui Eu quero agradecer A presença Das nossas convidadas A Kelly A Alexandra A Priscila também Que vai cantar Obrigada André Para essa receita Maravilhosa E a gente vai Finalizar Com uma música Abençoada E vamos dançar Adorando ao Senhor E rindo bastante Sorria nesse dia Essa semana toda Deus te abençoe Eu não vim do céu Mas o autor da vida Soprou em mim Eu nasci do pão Mas minha pátria Não é aqui Já não há mais Senhor Eu sei de onde vim Pra onde eu vou Eu estou no mundo Mas esse mundo Não está em mim O viver é Cristo Que Ele seja visto Na vez de mim Eu não vim do céu Mas o autor da vida Soprou em mim Eu nasci do pão Mas minha pátria Não é aqui Já não há mais temor Eu sei de onde eu vim Pra onde eu vou Eu estou no mundo Mas esse mundo Mas esse mundo Não está em mim O viver é Cristo O viver é Cristo Que Ele seja visto O amor O amor Através em mim Porque viver pra mim é Cristo E morrer pra mim é louco Já não sou mais eu quem vive É Cristo que vive em mim O viver pra mim é Cristo E morrer pra mim é louco Já não sou mais eu quem vive É Cristo que vive em mim A eternidade está dentro de mim Já não sou mais eu quem vive É Cristo que vive em mim É Cristo que vive em mim